Oi, oi pessoal! Bem-vindo ao canal Curitiba Lugares para a Família, que é a Bruna Medeiros. Hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui do terminal Pinheirinho, tá? Eu vim fazer um exame, uma ultrassinografia, eu fui em Água Verde, então eu tive que descer aqui nesse terminal e vou aproveitar para fazer um vídeo para vocês e mostrar. Esse terminal é muito grande, eu nunca tinha vindo aqui. Tem muita coisa aqui de comércio, inclusive, lojas, grandes, está bem, assim, bem amplo. É, você encontra de tudo aqui, além de ter opções de ônibus para vários lugares, aqui também tem loja e comércio, que dá para a pessoa aproveitar esse tempo. Vou mostrar para vocês aqui, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha aí nesse vídeo, tá? Para você acompanhar mais vídeos aqui sobre Curitiba. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui do terminal. Eu desci aqui nessa plataforma, eu peguei o ligeirinho, eu vim lá de Água Verde, né? Desci aqui e agora vou para Campo Preto. Então, e agora eu tenho que ver aqui qual lado que eu vou pegar, que ainda não sei. Mas vou mostrar um pouco aqui das lojas. Ó, aqui tem um sacolão da família. Sacolão da família bem grande aqui. Aí ali tem a entrada e a saída. Não vou sair porque eu já desci do ônibus aqui, vou pegar outro. Tá? Mas eu vou dar a volta aqui para mostrar. Tem do outro lado lá, ó, plataforma. Aqui dá para, pelo que eu vi, dá para pegar ônibus para muitos lugares, vários lugares. Ó, tem ali, ali na frente o biarticulado. Se eu quiser pegar sentido Rui Barbosa, né? Aí é do outro lado onde eu peguei. Então, tem sanitários, ó, os banheiros amplos aqui, vão para o espaço. Tem fraldário também. Bem grande esse terminal. Ali. Tem lojas, tem caixa eletrônico. Tem dois pontos de caixa eletrônico aqui, de terminal. Caso a pessoa precise pegar dinheiro, né? Se você precisar sacar dinheiro, aí você consegue aqui. Lanchonete, lanchonete, lanchonete grande aqui, ó. Bem arrumadinho. Loja de eletrônicos. Farmácia. Aqui do outro lado do terminal tem o supermercado Big. Deixa eu ver o gravo lá para vocês. Mostra como é que é esse supermercado. Vente mais calmo. Agora eu vou descer ali no túnel para atravessar, para pegar o ônibus para, lá para campo comprido, né? Então, eu vou aproveitar e mostrar lá embaixo para vocês. Aqui embaixo tem mais lojas. Bem ampla esse túnel aqui. Tem lojas. Sorveteria. Ali é o interbairro 6. Eu tenho que pegar o interbairro 4. Para o lado de cá, ó. Bem, bem tranquilo de achar aqui os lugares. Tem as placas. Bem, bem fácil. Vamos lá. Vai desse lado aqui que eu vou pegar o meu ônibus. Interbairro 4. Aqui vai para Campo Comprido. Aqui você vai para Urbana. Tem Angélica, Pinheirinho. Vários lugares. Tem bairros 4 ali no sentido Santa Felicidade. É esse que eu vou pegar. Então, é isso, gente. Dá para pegar ônibus para vários lugares aqui. Os terminais funcionam assim, né? Você pega na sua localidade, no seu bairro. Está chegando no ônibus aí. E aí você consegue... Daqui você pega para outros lugares. Então, é bom morar perto dos terminais, né? Que você consiga, assim, economizar tempo. Mas também você consegue fazer essa troca de ônibus. Se você não morar perto dos terminais, você pega um ônibus que vai para o terminal. E dali você pega outro sem pagar mais nada por isso. Então, é bem vantajoso esse sistema, né? E a passagem aqui está custando R$5,50. Você paga uma passagem. E aí você pode pegar outro ônibus e um terminal. Para onde você precisar, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal. Para acompanhar mais vídeos aqui sobre Curitiba. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.